Olá, irmãos e irmãs! Hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinzas. E assim procure, hoje como é um dia santo, nós possamos ir para a igreja, possamos receber as cinzas e assim nos dar conta da nossa finitude, daquilo que realmente nós somos. Somos seres frágeis, mas muitas vezes queremos nos comportar como super-heróis. Assuma a sua fragilidade humana e assim será muito mais fácil de estar perto de Deus. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário Uma Palavra para o Seu Dia. Obrigado também a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Youtube e pelo WhatsApp. Vamos juntos meditar a palavra desse dia? Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar o Evangelho que é retirado de Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 6 e do versículo 16 ao 18. O texto diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que viu que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que viu que está escondido, te dará a recompensa. Quando tu jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa do porém. Quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente o teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando um novo tempo, chamado Tempo da Quaresma. São 40 dias de preparação, 40 dias de recolhimento, 40 dias de oração. Onde nós precisamos nos aproximar do amor de Deus para fazer uma experiência deste amor. Experiência que se dá conforme o texto e conforme aquilo que nós vamos meditar ao longo destes 40 dias. pelo jejum, pela esmola e pela oração. Como três pilares que irão nos manter firmes para depois também abraçar a cruz e abraçar o amor. Começamos nesta nossa intimidade com Deus que se dá pela oração. Oração, conforme diz Santa Tereza, é um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus e abrir o nosso coração para Ele. Se Deus é nosso amigo, vamos compartilhar tudo com Ele. As coisas boas, as coisas que não são tão boas, os nossos sonhos, as nossas frustrações, aquilo que nós temos e somos. Então é uma abertura de coração de uma forma recolhida. Não precisamos rezar para que os outros vejam. Nós precisamos muitas vezes entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ir para o nosso espaço e assim rezar a Deus. Também somos convidados a fazer uma experiência para sentir na nossa pele a necessidade dos nossos irmãos e irmãs. Um segundo pilar que se chama o jejum. Então nós vamos jejuar de alguma coisa para sentir na pele a necessidade dos nossos irmãos. Quem sabe fazer alguma penitência nos nossos alimentos para sentir um pouquinho como é sentir fome naqueles lugares mais frios. Quem sabe um dia fazer esta mesma experiência e ver como é ruim sentir frio. E assim você pode na realidade onde você mora pensar onde eu vivo sei que tem algumas pessoas que estão passando por isso. Eu vou tentar no silêncio do meu coração sem falar para ninguém. Faça uma experiência. A partir do momento em que nós fazemos esta experiência nós nos tornamos mais sensíveis às necessidades dos outros. Como eu vou saber o que é fome se eu nunca senti fome? Como eu vou saber o que é frio se eu nunca senti frio? Então nós precisamos também fazer esse tipo de jejum para que depois nós possamos ir para esse terceiro pilar que é a esmola. Esmola não é financiar uma pessoa para que ela possa permanecer no mesmo estado que ela se encontra. Nós não podemos dar esmola pensando desta forma mas dar esmola dizendo eu vou te ajudar para que você saia dessa realidade. Mas que essa pessoa saia dessa realidade. De nada adianta nós darmos uma esmola sabendo que essas pessoas que recebem as esmolas estão aí há muitos anos e aí vão permanecer por muitos anos. na verdade estamos financiando para permanecer da mesma forma. Então nós precisamos é estar preocupados com as pessoas o que você fez com aquilo que eu te dei você está mudando de vida você está buscando um novo horizonte para a sua vida assim vamos permanecer nesses 40 dias de oração de jejum e de esmola de doação que nós possamos pedir a Deus a força e assim possamos fazer um bom discernimento das coisas. O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus todo poderoso por intercessão de nossa mãe do céu a Virgem Maria abençoe a cada um de vós abençoe as vossas famílias em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém e fiquem todos com Deus até o próximo programa. a Virgem Maria Amém